Ao redor da lagoa há um grande incêndio, tem sapo na lagoa, tem, tem sapo cantando, chamando sua companheira pra fazer uma grande família, a festança da grande família é estrondosa, é a noite toda, sapopô, 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 já está clareando, o dia está chegando, vejo em volta da lagoa, a floresta foi toda queimada, só sobrou carvão e cinza, cinza e carvão, carvão e cinza, cinza e carvão, a festança continua a todo vapor, sapopô, 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 sapopô.